Pois é, pedido pra perguntar, essa pergunta também, que eu também acho que aconteceu aqui, que foi Por que você acha que a Anitta não liberou a música? Bom, gente, eu acho que pode ter sido por um ou de duas Ou ela é muito maldosa mesmo, chata Acho que não Ou, realmente foi a assessoria que embaçou Mas eu acho que é porque ela é maldosa mesmo, vou ser sincera Ela postou vídeo cantando Brincadeira, gente, brincadeira Ela não é maldosa Eu acho que realmente deve ter sido a assessoria A gente pediu formalmente pra assessoria dela lá, né, no caso, a gravadora dela E aí talvez seja por causa disso mesmo Eu tenho passos É, gente, vocês viram isso? O quê? Bombou vários vídeos esses dias que ela cantava a música dela, no caso Em inglês, né, nos shows E todo mundo É, eu não vi isso Meio que hoje em dia Antes de ela lançar a música A música dela acho que tinha uns 15 milhões? 10 milhões? 11 milhões? Hoje em dia já tá com 20 milhões, então meio que eu também avanquei ali um pouquinho, né? Tanto é que onde que... no BBB, por exemplo Gente, colocaram a música dela lá pra tocar e os brothers mesmo da casa cantaram a minha versão Fake Amor, entendeu? Então acho que também isso aí deve ter pesado um pouquinho Mas, tipo assim, você concorda que ela fez Fake Amor pra... Fake Amor? Que ela fez Fake Love porque ela tá tentando a carreira internacional? Sim, gente Tipo, ela não tem muita... Eu achei incrível, eu vou ser sincera Eu fiz realmente como homenagem Eu amei essa música Quando a Bela vim me mostrar e falei Meu gente, que linda, top E aí eu falei A música ficou do caramba Ficou demais a música, realmente E como eu tava fazendo esse negócio de piseiro Eu vi ela falando aqui Gente, adoro piseiro Essas montagens Vocês lembram, né? Que ela falou isso mesmo aqui Não pode E aí eu fui e falei Poxa, que legal Então vamos fazer, né? Homenagem e tal É, a versão brasileira da música dela Que ela fez Igual Gente, a Anitta, ela é muito nave em lançamento Não tem condição nenhuma Ela é muito top Agora ela lançou outra, né? É Eu não sei falar em inglês Boys Don't Cry Isso Mano, no segundo dia Você falou bem, é isso Arrisco, arrisco Mano, no segundo dia Ela tava em dois no top 50 Ela é surreal em lançamento Então, tipo E essa bateu forte lá Eu tô adorando os comentários Nossa, eu tô esperando A Anamela de fazer A versão Mas amiga, às vezes Tipo assim Se você prepara uma versão dessa E manda pra ela Tipo, formalmente Nem vê, gente Às vezes tá vendo aí e tal Tipo, vamos lá Quem sabe Ai, gente Nem vê Não Vem isso Mas é que Você tem vontade de fazer mais isso Porque o Assalto Perigoso Também foi uma Da Ariana Grande Que você pegou ali Que você se inspirou ali Sim E você tem vontade de se inspirar mais em músicas Assim, gringas Porque Brasil pode ser que dê mais problema Gente, eu acho que todo mundo aqui no Brasil faz isso E todo mundo sabe Tipo, todo mundo Real Lucas Beat Massim Bill do Piseiro Todo mundo Assim, são maravilhosos E gente Não dá problema com ninguém Agora comigo O negócio é fenomenal Então Mas o da Ariana não deu Deu também Deu? Mentira Caraca, mas Não, mas a música tá suave Tá no ar A gente entrou em contato Tá tudo certinho Entendi Só que assim Ainda Mas assim Óbvio que sempre Tá Top 50 Eu vi lá Caraca, arrasou Mano, a gente tava na Europa Amiga, a gente ficava cantando toda hora A música A música foi massa demais Mas vocês conseguiram deixar Só que eu acho que assim Esse tipo de música É muito legal Eu acho que de vez em quando Até legal fazer Só que eu vou tentar agora Ficar pedindo formalmente real Porque se não der Dá muito errado É muito chato Mas sabe qual que é o melhor Tipo, o bom de ter gravadora Aquelas já falaram O bom de ter gravadora É que gravadora Tem contato com gravadora Então tudo fica mais fácil Isso sim Mas tem outros porém Que gravadora Mais ou menos Tem gravadora que pega Tipo, rindo É, exatamente Tudo assim Tem o seu lado bom E o seu lado ruim Aí tem que ver qual dos dois É a balança ali Exatamente Então eu vou lançar mais músicas Tipo, com a autorinha nossa mesmo Porque a gente não quer levar mais strike Obrigada, Anitta Pelo strike Se você quiser tirar, adoro Mas, assim De vez em quando De vez em quando Quem sabe A gente faz alguma coisa Mas tudo com Com pedido Formalmente mesmo Para não dar errado De novo É, lógico Então eu vou lançar mais É, lógico E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.